Música Eu estou exigindo, Senhor Eu estou exigindo da minha adoração Eu estou exigindo da minha adoração Olha, o Mirasol chegando Bem, Júnior Maranhão está de frente Gol do Mirasol Júnior Maranhão, camisa 8 Para a festa do torcedor do Mirasol Aos 36 minutos do primeiro tempo Faz o gol do Mirasol Quebra a invencibilidade do goleiro Fábio Júnior Maranhão, Mirasol 1-0 para a portuguesa Vai para a cobrança o time de americano Júnior Maranhão Da onde a bola coloca ali Ele é tenta, vai partir o número 7 Bateu, bateu forte Eduardo Martini Rapaz, da distância Que foi, foi um foguete Do Júnior Maranhão e uma defesaça Do Eduardo Martini De novo, com a mão direita A bola tinha Seja o Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Lincoln Lincoln Faz ali a sua primeira participação do segundo tempo Em cima dele chegou para a marcação Júnior Maranhão Oh Deus De majestade, honra e poder Qual glorioso é o teu santo nome Te exaltamos enquanto nos prostramos Pois não existe outro tão glorioso Agora foi derrubado Júnior Maranhão Falta dura E agora cartão amarelo Flávio ajeita Júnior Maranhão Também se afasta para bater Momento de expectativa Aqui em Bragança Paulista 43, quase 44 Partiu Júnior Maranhão Pé direito Gilvan trabalhando E jogando a bola Para a linha de fundo Saiu outro foguete Do Júnior Maranhão Luciano Emílio no grau O Minis gira ali o Júnior Maranhão Tá certo A segunda alteração Portanto Do técnico Ademir Fonseca Vem lá o Santo André Pela direita Muito bem travado pelo Júnior Maranhão Marcelinho Júnior Maranhão Flávio está pedindo Romário Oh Deus De majestade, honra e poder Qual glorioso é o teu santo nome Te exaltamos Cobrança perigosa do Marcos Tamandaré Boa intervenção do Everton Júnior Maranhão pega a sobra Prefere recomeçar lá atrás Fazendo o ririndo Sai para o jogo Bota fogo Toque do Cássio Toque errado Já fez o domínio O Júnior Maranhão Esse é Marcos Tamandaré Quem corta é o Jean Marcel Cimadeiro Júnior Maranhão Deu para ouvir daqui O ai do Marcel Sentindo ali Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Júnior Maranhão César Na trava esquerda Muito acionado do Rio Branco Aí no César Devolveu para o Maranhão De pé direito Arriscou para o gol Bola para fora PFC 100% futebol Novo doblou Uma coisa leva a outra O novo doblou Leva a todas Bola no Anselmo Ramon Protege bem Boa bola tocada Para o Marcelinho Briga com a defesa Ela vai sobrando Para o chute Para o gol Que perigo A finalização Do Júnior Maranhão Uma bola que ficou Meio espirrada Olha só Na disputa ali Do Marcelinho Com o zagueiro Com o Luiz Antônio Olha só É que o Júnior Maranhão O Flávio Bola tocada Para Júnior Maranhão Ele vai arriscar O tiro de longe O Everton Quase se complicou Fica se lamentando O Júnior Maranhão Veja por outro ângulo Pegou firme Escapou Essa bola Do Everton Marcelo Rodrigues Bateu bem Bateu de muito longe A bola fez uma curva O goleiro estava na bola Mas mesmo assim Ele preferiu E ao cordeiro Seja o louvor Ao que está sentado O Júnior Maranhão O Júnior Maranhão O Júnior Maranhão Seja o louvor Seja o louvor Fez a finta em cima Está muito bem no jogo Não precisaria você agora Começar a armar uma retrata Para o Rio Branco Para o Rio Branco O Júnior Maranhão Félix De cabeça nas mãos Do goleiro Guilherme Maurinho Jogou em cima do Xuxa Deu certa jogada Júnior Maranhão No lançamento Para a correria Do Luciano Emílio Ele consegue chegar Na rua Para cima do Márcio Carioca Sai jogando O Júnior Maranhão Para o Rio Branco Levanta a cabeça E faz o lançamento Luciano Emílio Conseguiu dominar Já temos 41 Júnior Maranhão Olha a bola Sobrando para o Romário Ficou sem som